Oi, Glamourosas! Tudo bem? Ó, vou fazer uma maquiagem aqui com vocês, tá? Uma maquiagem marrom com branquinho aqui no canto, vamos ver se eu vou acertar a pedido de vocês. Eu fiz as minhas unhas, ó, vou mostrar o esmalte pra vocês, ó, eu usei esse da Preta Gel, tá, ó, esse aqui, tem que parar de falar, tá aí, ó, nossa, esse aqui, lindo, 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 é o Rosa Axé, acho que não vai dar, aqui, ó, Rosa Axé. E esse aqui da Nath, que é lindo, maravilhoso, ó, esse é o Pérola Negra, ó, tá? Aqui eu machuquei a boca, ó, muito lindo, viu? Aí eu fiz assim e fiz filha única com esse aqui, com esse pretinho, ficou top, né? Vamos lá, vou começar com um protetor, né? Porque eu não sou obrigada. Dei, eu fiz meu cabelo assim, ó, que eu tô em casa mesmo, então, ó, um protetorzinho. Eu tô vendo aqui, pensando qual paleta que eu vou usar, e eu vi que vocês estão gostando muito dos vídeos que eu tô fazendo de maquiagem. E eu tô muito contente que vocês estão gostando, viu? Muito mesmo. E agora meu cabelo está crescendo, parece que meu cabelo está crescendo agora, glamourosa, só. Vou usar esse BB Queen, aqui da Avon, tá? É, na cor clara, tá? Eu tinha, eu tinha um, só que era bem escuro, aí eu, eu mandei embora. Só que eu não tinha comprado aquele BB Queen, eu já tinha ele. Eu vou usar esse, deixa eu ver, eu vou usar esse aqui. Né, eu vou usar um mais, esse aqui é claro, tem que pegar um mais escuro aqui. Deixa eu pegar uma, uma base aqui escura. Eu vou mostrar minha, minha gaveta de base pra vocês também, tá? Se vocês quiserem. Espero que vocês estejam mostrando dos vídeos. Eu já usei quase todas as minhas bases escuras, agora eu tô sem. Ó, essa aqui, essa base aqui é horrível, ó, da... Da Dallis, ó, eu usei uma vez ela, não gostei. Eu vou usar de novo pra fazer um teste, misturar com outra. Essa aqui da Make B é top. Depois eu vou mostrar pra vocês minhas bases, apesar que eu não tenho muita. Ó, eu vou usar essa aqui da Elf. Ela é um pouco mais escurinha que essa que eu tô. Ó, tá vendo, ó? Essa aqui eu comprei na... No site Beauty Joint. Acho que é assim que fala. Ó, agora eu vou... Escregar com a mão. Calma que não vai ficar assim, vamos lá, Zé, aqui. É que como tá muito clara a luz, então vai aparecer bem branca aí o meu rosto pra vocês, viu? Ó. Ó, agora eu vou dar uma... E aí, quem que vocês querem que ganhe do BBB? Eu tô torcendo pro Babu, tadinho. Eu, sinceramente, eu sei que... A Rafa e a Manu têm bastante seguidor aqui fora. Muita gente gosta delas, mas... Ué, elas têm dinheiro, né? Ele é bem humilde. Coitado, não ganhou uma prova de liderança, coitado ele. Uma prova ele não ganhou. E aí eu vou... Agradecer esse vídeo aqui pra muitas glamourosas... Que tão falando, que tão gostando... Desses vídeos, assim, de bate-papo, de maquiagem, sabe? Põe aqui embaixo, mamão, o que que vocês tão fazendo. Aí, nessa quarentena... Que nem mais nem quarentena, né? Feitar mais, muito mais agora, né? E vou fazer o contorno... Eu usei... Essa paleta aqui que veio. Vou tentar deixar aqui a minha... Bercinha. Eu tô usando agora esse contorno aqui, ó. Tô deixando um pouquinho de lado esse. E tô usando agora esse aqui, tá? Ontem eu usei ele. E hoje eu vou usar ele aqui com vocês. É da paleta... É da Vivai, tá? Tô amando... Tô amando essa... Tô amando essa paletinha aqui, viu? Eu queria... Quer ver? Deixa eu pegar esse aqui mesmo. Ó. Ó. Eu não gosto muito dele, porque ele parece, assim, um pouco sujinho, sabe? Quando você vai esfumaçar, dá um ar de sujo, sabe? Não gosto muito desse contorno. Não gosto muito dessa cor, quer dizer, né? Ó. Aí, o que que eu faço? Eu não passo pó antes... Eu não passo pó depois da base... Porque... Quando você aplica o contorno em pó... Parece que ele absorve mais... Fica mais grudadinho na pele. Aí, depois que eu passo pó... Aprendi isso no canal de alguma blogueira... Não sei quem foi. Ai, eu amei minhas unhas, ó. Fazer as unhas pra ficar em casa, né? Agora, eu pego... Eu gosto de usar esse pincel aqui, ó. Que ele é chanfradinho. Esse pincel aqui é da Macrylan. Ele é bem chanfradinho. Dá pra... Pega direitinho aqui pra me esfumaçar. Esse contorno, ó. E bem de levinho, viu, Lamurosa? Eu pego... A mão bem de leve, ó. Ó. Não é que ficou bonito? Aí, eu tenho uns iluminadores que tá quebrado. Eu vou usar eles. Vou mostrar pra vocês. Eu tenho, acho que uns dois, três iluminadores quebrado. Vocês acreditam que caiu? Se o espate for no chão... Eu vou usar eles. Vou deixar... Não vou usar esse. E eu tô amando, Lamurosa, pra aplicar iluminador. Esse pincel aqui, ó. É maravilhoso. Porque ele pega direitinho aqui, ó. Nossa, eu tô amando. Agora, eu tô na vibe. Tô usando iluminador. Pra onde eu... O que eu faço? Eu tô usando iluminador, Lamurosa. Vocês acreditam? Vou deixar esse pincel aqui. Tô usando iluminador pra tudo agora. Tudo. Eu vou terminar de usar esse pó aqui da Dallas, ó. Tá? Aí, depois eu venho com o iluminador e o blush, tá? Ó. Tá vendo? Amei os comentários de vocês, viu? A D. A Denise Silva. A Renata, que eu chamei de Regina. Louca aqui, ó. Trocando o nome das glamourosas. Desculpa, viu, Renata? Nossa, não lembro. Eu chamei de Regina no final. Nossa. Bem louca mesmo, né? A idade, né? A idade tá chegando. Esse confinamento em casa. A que tá que nem Big Brother. Quer dizer, nós todas estamos que nem Big Brother, né? Olha como ficou bem bonita a pele agora, tá vendo? Wesley, você sumiu aqui do canal, viu, Wesley? Dá mais uma esfumadinha. Olha como eu passei o pó. Tá vendo? Do outro lado. Aí, eu vou vir com esse blush aqui mesmo, tá? O coral. Vou vir com esse blush aqui mesmo. E aí, eu vou pegar um iluminador que tem aqui na minha gaveta. Que agora, como eu tô usando muito... Vou colocar essa coisa aqui. Eu tô usando muito... E eu tô me arrumando aqui com vocês, porque eu vou gravar vídeo pra vocês, tá? Deixa eu pegar aqui o iluminador. Ó. Esse aqui quebrou da Vult, ó. Que era um... Um pó compacto. Iluminador e bronze. Quebrou. Esse aqui da Verite, que a gente quebrou também, ó. Que eu usava pra contorno. Ó. Esse aqui, ó. Da Luizança. Quebrou aí, ó. Não sei se tá dando pra vocês verem, ó. Quebrou. E esse aqui... Ó. Não quebrou. Quebrou a tampa só, ó. Não sei se tá pra vocês verem de longe, ó. Tá vendo, ó. É da Luizança. Eu vou usar esse aqui. Eu vou deixar eles tudo aqui em cima. Que eu vou acabar com eles agora. Acabar com a vida deles. Deixar a tampa aqui. Ah, esse aqui quebrou também. Que viu, ó. Esse aqui a tampa quebrou, ó. Eu tenho um monte de coisa quebrada, ó. Esse aqui também quebrou, ó. Que eu usava como... Como contorno. Ah, eu nem vou abrir, ó. Tipo um bronze, sabe, ó. Eu não sei o que acontece com a minha mão... A minha mãozinha abençoada. Essa mãozinha aqui, hein. Tudo que eu pego, ó. Quebro. Então, vamos aplicar esse... Ai, meu Deus. Que lindo. Aí, dou uma esfumadinha com o dedo. Pra misturar junto com o bronze, o contorno. Ai, como eu sou besta, viu. Olha, glamourosas. Que da hora que ficou, ó. Ai, ficou top. O pior que um lado fica melhor que o outro, né. É que como eu sou esquerda, eu acho que esse lado aqui meu fica melhor do que o outro. Vocês são assim também? Um lado fica melhor que o outro. Ó. Aí, eu vou passar aqui também, ó. No naricão. Estou aprendendo. Tem que aprender alguma coisa, tem que aprender nessa quarentena, né, glamourosas? Agora, eu vou fazer a minha sobrancelha. Aí, eu tô vendo aqui. E a película do meu celular, eu já derrubei meu celular mais duas, duas ou três vezes. Caiu de frente, aí quebrou a película. Trincou a película. Que é de vidro. Aí, hoje, hoje é dia 24, caiu de novo. Aí, só que, antes de cair, essa semana passada, eu fui tentar abrir pra ver se tinha trincado a tela do meu celular. Aí, sabe, quando você abre a película e entra vento, aí ficou meio... Aí, caiu de novo hoje, acabei tirando a película. Agora, eu não posso derrubar meu celular, porque se derrubar meu celular, tá lascada. Porque tá sem película. E só cai de frente. É incrível, como só cai de frente. Eu fui levantar da cama hoje. Eu pensei que eu tinha colocado meu celular no canto. Aí, o fone rolou no edredom. E eu levantei ele. Pá! Eu falei, nossa, eu não acredito. Olha o desastre que eu fiz. Eu vou colocar um pouquinho... Ai, caramba! Eu não falo... O que eu acabei de falar pra vocês? O que eu acabei de falar pra vocês? Que eu sou desastrada. Derramei o pó aqui, ó. Agora, eu vou usar um fixador. Eu vou usar esse daqui, ó. Esse aqui da... Anaconda. Eu vou usar pra fixar a sombra. Agora, agora eu vou ver qual... Ai, eu vou usar essa paleta aqui, ó. Eu vou usar esse branco. Ó. Eu vou usar esse branco aqui. Tá? Dessa paleta. Que ele é bem iluminado. E vou usar... O marrom. Deixa eu ver. Eu vou usar esse marrom aqui. Mais escuro. Esse aqui, ó. Tá? Esse aqui. Deixa eu ver. Isso que é tudo igual. É. Eu vou usar esse marrom aqui, ó. Na hora eu faço uma mistureba aqui. Aí, vocês vão me acompanhando, tá? Só vou usar o branco daquela paleta que é da Toque de Natureza. Vamos lá. Que eu vou colocar no cantinho. Que eu mostrei pra vocês. Essa paleta aqui é top, viu? Então... Eu vi alguém... Ai, pai. Eu vi alguém... Eu acho que foi a Ives. Do Big Brother. Elas tem mania de colocar um branquinho assim no cantinho, né? E depois vem com marrom. Nossa, fica lindo. E aí, eu vou fazer essa maquiagem aqui. Ó. Pra ver se eu vou acertar. Eu vou pegar esse marrom aqui mesmo, ó. Tá? Esse aqui que eu falei pra vocês. Vamos ver. Aí, depois eu dou uma esfumadinha. Ai, parece que ficou legal. Parece que ficou legal. Eu vou dar uma esfumadinha. É bom porque aí eu vou ficar experta em maquiagem. Vou ficar experta. Vou pegar um pincel aqui. De dar uma esfumada aqui nele. Vou pegar esse pincel aqui, ó. Vou pegar esse daqui. Eu sei que tem uns vídeos um pouco atrasados aí, amorosa. Porque... Eu fico... Eu demoro pra editar. Porque como eu tô gravando... Eu tô gravando... Ó. Mais um pouquinho. Bem de levinho. Puxando... Pra cima. Tá vendo? Tira essa marcação aqui. Tá vendo? Ó. 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 Olha como ficou legal agora. Tá vendo? Deu uma esfumadinha um pouco com o dedo. Ai, ficou muito lindo. Nossa. Amei o resultado. Em compensação, aquela outra lá me estressou. Já essa aqui não. Aí, eu posso... Na próxima, eu vou fazer o cantinho branco com rosa. Vai ficar lindo, hein? Sabe o que agora vai ficar legal? Porque eu tô usando o primer de óleo. Fixador, quer dizer. O fixador. Por isso que tá ficando legal. Por isso que eu não vou mais me estressar. Vocês não vão ver mais make estressante aqui no canal. Viu? E aí, agora, como a gente tá mesmo em casa, né? Eu tô assistindo muito vídeo. Muito vídeo de maquiagem. Só vou passar um pouquinho aqui. Ó. Aplicando assim, ó. Tá só aplicando que eu tô. Ai, tá muito lindo. Tá muito lindo. Meu Deus do céu. Tá muito bonitinho. Ó. Eu posso colocar um pretinho aqui no canto, né? Olha eu querendo inventar, né? Então, vamos... Sabe o que eu vou vir fazer com vocês aqui? Delineado. Faz tempo que eu não faço delineado. Vamos pra próxima etapa depois. Tentar fazer um delineado, né? Aqui, ó. Vocês acreditam que eu não sei fazer delineado direito? Eu não sei se eu comentei com vocês que meu ombro parou de doer. Eu vi lá os comentários que vocês colocaram lá pra mim. Muito obrigada quem se preocupou. Eu não sei se eu agradeci. Se eu agradeci, tô agradecendo de novo, tá? Ficou bom, né? Glamurosa, ó. Agora eu vou colocar um pretinho no canto. Pra dar assim um... Acho que eu vou usar esse preto aqui. Esse preto aqui dessa paleta aqui, tá? Da Toque de Natureza. Vou colocar aqui. Eu vou aplicar com... Esse pincel mesmo, ó. Esse aplicador da paleta. Vamos ver se vai ficar legal. Teve uma glamurosa que pediu pra me fazer uma maquiagem pra casamento. Foi a Vale... Deixa eu ver aqui o nome dela aqui, peraí. Fazer uma maquiagem pra mim, olho preto ou... Uma make de casamento ou um olho preto. Então, ó. Não sei se você vai gostar dessa maquiagem. Mas se você quiser, você pode estar fazendo essa maquiagem pro casamento. Não sei se vai ser de dia. Ou de noite. Mas você pode estar fazendo essa maquiagem, tá vendo? Então, ó. Vou dar uma esfumadinha aqui no canto. Ai, tomara que eu não cague. E aí, glamurosa, o que vocês estão achando? Tá ficando legal? Ou... 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 Essa menina solta Um pouco Aí eu vou vir de novo com o mesmo pincel Foi esse aqui? Foi É que eu tenho esse pincel aqui maravilhoso Eu adoro pincel assim Bem grandão, sabe? Esse aqui também Eles são Um é da Macrylan, esse aqui e esse aqui é da Vult E na época Eu tava numa vibe de correr atrás De pincel de rabo de cavalo E aí eu achei Esse que eu me apaixonei Sou apaixonada por esse pincel e esse aqui também E aí glamourosa, gostaram? Amei essa make É isso mesmo, é Valesca, viu Valesca? Se você gostar dessa maquiagem aqui Você pode estar usando Pra ir no casamento, tá? Então eu vou oferecer pra você Desculpa porque Eu não tava com essa ideia de fazer esse vídeo Agora Mas como eu tô Me maquiando Pra ficar em casa, pra gravar vídeo Aí eu pensei Eu não ia passar sombra nenhuma Mas aí eu pensei Veio na ideia Falei assim Ah, ela fez um pedido pra mim Então por que não fazer esse vídeo aqui pra ela, né? Então você pode estar Fazendo essa make, ó Eu acho que ficou super lindo Por causa disso, vai ficar super da hora, ó Aí eu vou vir com o lápis preto Ó E aí eu vou vir com um pouco de sombra marrom embaixo, tá? Pra não escorrer Porque essa sombra aqui Ela é meio Essa sombra Esse lápis aqui Ele escorre um pouco Eu vou pegar Essa Esse marrom aqui, ó Tá? Ó Ficou bem legal Desculpa, viu Valesca Não ter mencionado você no começo do vídeo Mas estou falando agora aqui Essa make pra você de casamento, tá? Ó Eu acho super legal Aí você vê Eu não vou passar rímel Mas Aí você passa o rímel, tá? Mas eu acho que ficou super da hora Esse olho Glamurosa Vocês não gostaram? Ai Ai, cara Eu espero que você goste, tá, Valesca? Nossa Essa maquiagem aqui Pra casamento Ficou top Ficou top 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 Da galáxia Ficou show Amei mesmo E aí Eu vou vir com um batom Deixa eu ver Não sei se eu passo esse batom aqui Eu passei esse batom aqui mesmo Mas aí você escolhe o batom que você quer Um Um vermelho Um Acho que eu vou passar um vermelho, né? Vou passar um batom vermelho Eu acho que isso aqui não é vermelho Vou passar esse batom aqui da Vult Na cor Não dá pra ver a cor Hold me close till I get up Time is barely on our side I don't wanna waste what's left The storms we chase are leading us And love is all we ever tried Ó, Glenda Eu acho que ficou lindo, lindo, lindo essa maquiagem Se você não quiser o marrom, Valência Você pode passar o... O rosa Um rosa clarinho E com esfumado preto Vai ficar lindo também Se você quiser eu faço aqui pra você Ou roxo, lilás Nossa, vai ficar super da hora agora Que eu peguei a vibe de... Usar todas as minhas sombras Que eu peguei a vibe de usar todas as minhas sombras Vou fazer um monte de maquiagem aqui pra vocês agora, ó Vou ficar inventando Olhar no YouTube E vou, tipo... Fazer... Não igual, né? Mas... Pelo menos tentar fazer, ó Mas eu gostei dessa maquiagem, nossa Pra falar a verdade Eu vou falar uma coisa de coração pra vocês A primeira maquiagem que eu fiz Que eu gostei De todas De todas 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 Nesses... Nove anos Nove anos de YouTube É mesmo... O canal vai fazer Acho que faz hoje Nove anos Parece que veio E hoje faz nove anos Hoje o canal faz nove anos Nossa, muito contente mesmo E... A Vanessa até sugeriu De eu fazer um especial, sabe? Então, ficou assim a maquiagem, tá? A Valesca Espero que você tenha gostado, tá? E parabéns pra nós, né? Né? Parabéns só pra mim E pro canal Mas parabéns pra vocês também Que me acompanham nesses nove anos Que tem muitas glamourosas Que me acompanham Desde o começo Desde 2011 Que me acompanham até aqui Então eu agradeço muito Esse carenho de vocês Tá? Muito obrigada mesmo E vamos ver se eu... Você quer me gravar vídeo Todos os dias, né? Mas não dá pra me gravar e editar Gravar e editar Gravar e editar Jogar no canal Gravar e editar Porque também eu tenho Outras coisas pra me fazer Fico no TikTok Fico fazendo um monte de coisa também E acabo deixando um pouco As edições de lado Mas vamos ver se eu consigo Até o final do mês, né? Postar vídeos todos os dias Todos os dias pra vocês Até o final desse mês de abril Que é o aniversário do canal Então vamos ver se eu consigo Fazer isso, tá bom? Beleza? Então aqui vai Um vídeo misturado De make de casamento Pra Valesca Com o aniversário do canal Tá? E é isso Espero vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Beijos Ai, a cor do batom é É a cor 7 da Vult Tá? Ele é lindo, ó Maravilhoso, maravilhoso Eu amei Eu tô em love com essa maquiagem Vou tirar várias fotos Não sei se eu posto Eu vou postar assim mesmo Cabelo meio bagunçadinho Lá no Instagram Pra vocês verem, tá bom? E amei o resultado, tá? Amei o resultado mesmo, tá? Então é isso Agora eu vou editar vídeos, tá? Valesca, mais uma vez Desculpa Por não ter mencionado você No começo do vídeo É que eu não Pensei na hora, né? Só no make Eu fui pensar Na maquiagem Que você me pediu Espero que você tenha gostado De todas as glamourosas também E você pode estar optando Essa maquiagem Para o casamento, tá bom? Espero que você tenha gostado Porque eu amei Beijos E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau